Não quer? Não precisa voltar? Não, amor. Fica com vontade. Então tá. Tchau, mãe. Tchau, tchau, pai. Tem gente aí, Mãe? Não, não. Tem ninguém aí, não. Graças a Deus. Ué. Senta aqui, ó. Fala, não dá pra me sentar. Quer sentar aqui? Não, eu tô com a bexiga ruim. Não dá pra sentar. Não senta. Fala, eu tô de pé. Tô olhando feijão, Canel. Eles amanhã vão dormir aqui. Eu, se você soubesse o gosto que eu tenho de dormir em um sofá desse, hoje é isso, é a mesma coisa. Eu digo, só tirar a roupa de cama de lá e trazer aqui, eu durmo na maior tranquilidade. E eles dormem lá. E depois, depois se vocês precisarem, vocês pegam, ficam aqui, gente. Ou uma hora vocês posam na casa da sua mãe, a hora que... Ó, nós vamos fazer diferente. Né, Caio? Ó, presta atenção. A Ana dorme comigo. E o Caio dorme com você. Né? Pronto. Ah, por quê? Por quê? Nã, nã, nã. Ah, eu quero dormir com você. Eu quero dormir com você. Nã, nã. Comigo não. Você inventou um agora, ele fugiu, hein, vó? Ah, então... Tá.